O Alain, primeira vitória no campeonato, primeira vez que o Botafogo marca mais de um gol, primeira vez que o Botafogo não sofre gol, enfim, alguns motivos para comemorar, né? Claro, como eu havia dito no intervalo do jogo, a gente desceu para o intervalo com 2x0, então dá uma tranquilidade maior, né? E com o time adversário com um jogador a menos também, então, né? E eu, como disse também no intervalo, acho que tinha que voltar da mesma maneira para conseguir abrir mais vantagem, né? Não deixar só os 2x0, porque como a gente estava jogando em casa, eles com um jogador a menos, a gente devendo para a torcida, então nada melhor do que abrir uma vantagem maior aí no placar. Cara, mas tem um problema, né? Embora o time tenha vencido, tenha saído da zona do rebaixamento, o aproveitamento dos atacantes do Botafogo está bem abaixo do esperado, né? Das expectativas, tanto que só o Serginho marcou gol, os outros gols foram marcados para o zagueiro, o volante, você mesmo marcou, né? Ontem duas vezes. O que você pode falar sobre isso, essa situação principalmente dos atacantes? Ah, eu acho que não interfere, cara. Acho que se continuar ganhando de 4x0 os jogos e o zagueiro fizer gol, não tem problema. Lógico que quem é atacante quer gols, lógico, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente vencer. Então, independente de quem faça os gols, o importante é o Botafogo sair vitorioso, né? Incomoda, com certeza, mas assim, o Serginho fez o gol e eu também joguei de atacante, né? Então, pode dizer que foi um atacante que fez o gol. Então, acho que não é o problema. O mais importante, como eu disse, era a gente ganhar, dar uma tranquilidade para a gente poder trabalhar aí na semana, até o jogo, dar uma tranquilidade para o elenco, né? Que a gente estava precisando. Então, acho que esse não é o foco. O foco é a gente conseguir a vitória e conseguir os 3 pontos. Cara, você é volante de origem. No Guarani, eu lembro você jogando como volante. Aqui você está, como você disse, jogando à frente mesmo, do meio para frente, praticamente um atacante. Como assim? Ah, eu fui formado como meia, né? Nas categorias de base de São Paulo, fui formado como meia. E no decorrer dos clubes que eu passei, eu adquiri essa, vamos dizer assim, uma qualidade de marcar também, né? Porque antigamente era mais preguiçoso, queria só jogar com a bola no pé. E aí peguei alguns treinadores que cobravam bastante, então aprendi a marcar também. E deu certo em alguns campeonatos que eu disputei, por ter um chute forte de fora da área, assim. Acho que os treinadores enxergaram um pouco disso e falaram, pô, se vir de trás vai ser melhor, porque vai pegar de surpresa. Então, já havia um tempo que eu vinha trabalhando como volante, como segundo, terceiro volante, um falso volante, na verdade, né? Porque volante mesmo é o César, o Thyssen, que morde e pega tudo ali atrás ali. E, então, adquiri essa qualidade de marcar, mas meio que disfarçado ali, né? Só vim de surpresa para conseguir fazer os gols. Então, não vejo muita dificuldade de volante para adiante ali. Eu acho que não tem problema. Onde precisar, eu vou estar à disposição para ajudar. Alain, outra coisa que preocupa o torcedor do Botafogo é a sua condição. Você saiu machucado, né, em campo, não conseguia nem colocar o pé no chão. E isso deixou o torcedor do Botafogo preocupado até pela sua boa atuação na partida contra o Ituano. Depois desse jogo aí, chegando a quase 24 horas depois da partida, você está bem? Você está sentindo dores ainda? Difícil reunir condições para a partida contra o Red Bull ou não? Então, estou sentindo um pouquinho ainda de dor. Diminuiu, né, de ontem para hoje. Tomei alguns remédios e diminuiu. Estou fazendo a físio também. Para o jogo, eu não sei, né, só ver como é que vou estar amanhã, na quarta-feira. Enfim, o pessoal da Físio vai conversar com o Marcelo e ver o que vai ser melhor. E ver como que vai evoluir a lesão, né. Se vai melhorar bastante, se vou ter condições de disputar a partida ou não. Isso aí, acho que só bem próximo do jogo, porque ainda está um pouquinho dolorido. Quando você, antes de começar o campeonato, você veio aqui numa entrevista coletiva e até te perguntei se você estava triste, porque você estava com uma lesão no joelho, participou de toda a pré-temporada do Botafogo, na hora de, no último jogo treino, no penúltimo concertãozinho, você se lesionou, perdeu a estreia. Agora, novamente, você volta, faz dois gols e, mais uma vez, você tem esse problema de lesão. Você tem um histórico aí desse problema passado ou é a primeira vez que você está enfrentando essas dificuldades e se destacando na equipe? Não, primeira vez, cara. Eu não sou de lesão, não. De me lesionar fácil, assim, não. Até estava brincando, o pessoal na Físio brincando, falando, pô, você tem que ir fazer alguma coisa aí, cara, porque não é normal isso, não. Você saiu de uma lesão do joelho, aí sentiu um incômodo na coxa também, depois do jogo contra a ponte. Na verdade, já um pouquinho no jogo da ponte, já no início, assim, já estava sentindo um incômodo na coxa, na anterior da coxa esquerda. E agora, tornozelo e saí do jogo devido à lesão, então, é meio surpreso para mim também. Estou meio surpreso, porque não tenho problema, não, com lesão. É a primeira vez. Alan, o Botafogo e o Red Bulls jogaram apenas uma vez na história, foi no ano passado, lá em Campinas. Você estava no jogo, mas do lado do inimigo, né? Se não me engano, você foi até meia naquele jogo, jogou com a camisa 10, né? Era o armador da equipe do Red Bull, o Red Bull venceu por 1x0. Queria que você falasse o que você lembra daquele jogo, né? Que se lembra, foi um jogo bastante equilibrado, o Jocinei que marcou o gol da equipe do Red Bull. E que time adversário pode ser esse Red Bull, né? Um time que não tem torcida, não tem tradição, um time novo, e que vem de uma fase não tão boa com derrotas consecutivas. A do jogo, foi como você falou, foi um jogo bem disputado, né? Tanto que foi 1x0 só, não teve... Acho que não tivemos muitas oportunidades na época, eu falo pelo Red Bull, e o Botafogo também não teve tantas oportunidades claras, assim, né? Então, acho que foi um jogo bem disputado. E, bom, do Red Bull com relação à torcida, acho que isso daí não influencia, não, porque é um clube bem organizado, um clube que dá toda a estrutura para o atleta, que o atleta precisa, então, isso aí é só um detalhe, que o Red Bull é uma equipe grande, eu considero como uma equipe grande pela estrutura que tem, pelo trabalho que eles fazem lá, então, independente se eles têm ou não têm torcida, o trabalho vai ser duro, então, acho que tem que entrar bem determinado para a gente conseguir a vitória que estamos jogando em casa, né? Então, precisamos de tal ritmo de jogo, assim, para não deixar eles gostarem do jogo, porque é uma equipe bem qualificada. O quanto essa vitória contra o Ituano deixou o ambiente lá dentro mais tranquilo por uma sequência de jogos, esse jogo contra o Ituano, o Botafogo vai fazer de cinco jogos, quatro em casa e um fora contra o Rio Claro, que está brigando lá embaixo na zona do rebaixamento. O quanto essa vitória deu essa tranquilidade para essa sequência importante do Botafogo, que pode até deixar o time numa situação favorável, dependendo da pontuação, se livrando de vez na zona de rebaixamento? Ah, eu acho que, assim, foi muito bom devido ao que a gente vinha passando, né? Acho que a gente já estava fazendo um trabalho bom. Infelizmente, alguns detalhes que vinham atrapalhando a nossa equipe, mas acho que, pô, a gente fez um jogo bom contra o São Bernardo. Aí, por a gente tomar um gol, um vacilo, acabou escondendo tudo que a gente fez no jogo, né? Então, como o professor Luiz vinha falando com a gente, pô, a gente está muito mais próximo da vitória do que da derrota, porque a gente está sempre saindo na frente e tomando gol no final, né? A gente está jogando bem o primeiro tempo, no segundo tempo tem uma caidinha. Enfim, então, acho que foi bom para isso, mas a gente já tinha consciência de que a gente vinha fazendo bons jogos, né? Acho que, tirando o jogo da ponte, que eu acho que foi um jogo feio, que a gente não jogou bem tanto a ponte do nosso... Acho que foi um jogo dos dois lados que foi um jogo feio, né? Então, tirando o jogo da ponte, eu acho que os outros jogos a gente jogou muito bem. Então, o resultado, às vezes, não foi o que aconteceu na partida. E isso, do jogo do Ituano, que deu a tranquilidade para a gente, é devido ao placar, porque a gente sabia que a gente vinha jogando bem, né? Mas, se não vem o resultado, vem aquela desconfiança da torcida, enfim, de todos, né? Então, acho que serviu para isso, a nos ajudar só nessa autoestima aí de conseguirmos a vitória, mas de que a gente vinha trabalhando no caminho certo, a gente já sabia já disso. Tchau!